Lá se foi minha esperança Lá se foi meu bom viver O meu sonho de criança Alguém veio desfazer Só restou uma saudade Que em meu peito ainda mora Alegria aborrecida Se mandou de porta fora Da paz me desencontrei E nesse estado de coisas Pergunto a mim mesmo Quem sou eu? Nem sei Só sei que predomina a nostalgia Em mim e fazendo Tão sofrido assim Só sei que predomina a nostalgia Em mim e fazendo Tão sofrido assim Lá se foi minha esperança Lá se foi minha esperança Lá se foi meu bom viver O meu sonho de criança Lá se foi minha esperança Alguém veio desfazer Só restou uma saudade Que em meu peito ainda mora Lá se foi minha esperança A alegria aborrecida Se mandou de porta fora Da paz me desencontrei E nesse estado de coisas Pergunto a mim mesmo quem sou eu Nem sei, só sei Que predomina a nostalgia em mim Me fazendo tão sofrido assim Ah, sei, só sei Que predomina a nostalgia em mim Me fazendo tão sofrido assim Ah, sim